Nós vamos pegar o fogo, o que eles vão falar. Bom dia! Podem continuar aqui. Esta vez é a segunda. Como vocês estavam falando, no final do Segundo Guerra Mundial, os Estados Unidos ainda estavam no confronto com Japão. Tanto que nisso foi a jogada de Hiroshima e Nagasaki, Hiroshima e Nagasaki. Então, muitas pessoas acham que ali na Atleta 1 havia sido testes, educoreares, armamentistas para a Segunda Guerra Mundial em si e, para quem sabe, até uma outra eventual guerra. Por isso que os Estados Unidos existem. E essa curiosidade sobre viávelmente dentro da Esquerda 1, sobre o que acontece lá, eu acho que muitas pessoas com teorias em volta disso, tanto que a gente está apresentando a situação do Expo para a Esquerda 1. E fez que... Esse ano, recentemente, em junho, foi criado um evento para o Facebook intitulado como Invasão das 51. Primeiro foi criado como uma brincadeira. Só que, um jovem de 20 anos... Não, um jovem de 20 anos. Não, um jovem de 20 anos. Não se criou essa época. E não sabia das proporções que esse evento ia gerar. Muitas pessoas levaram uma série que eu realmente invadiria nos 51 para saber o que acontece lá. Na verdade, essas pessoas foram... Mais de um milhão de pessoas confirmaram presença nesse evento. Brasileiros, pessoas de outros países. Mas a maioria das pessoas levavam isso na brincadeira. Óbvio que eles não vão invadir. Todo mundo sabe. A segurança que tem em volta do local, o risco que tem. Porque se você, a partir de um momento, se você for se aproximando dessa área, chega uma parte do governo que está na placa escrita, eles avisam que se você continuar prosseguindo, eles têm a verdade de te matar, de fazer qualquer coisa. Porque você está meio que afetando ali a segurança deles. E o nosso incrível com a apresentação dessas teorias é apenas mostrar o outro lado da história. Porque nada disso foi provado realmente. Não dá para editar esse livro. Não dá para os Adel ser e os funcionários da Escritura falarem a verdade. Ou se o governo americano está certo. para a gente mudar a expressão da nossa opinião. São apenas teorias, como dizem. E agora a gente vai passar a nossa apresentação para a Maria Vitorial e eu vou falar sobre a teoria do Homem do Rádio. Obrigado. Obrigada. 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 A Nasa publicou várias fotos e o Magnus é de o Tab Dow da Nice . Diferente dessas horas, também como a lua é muito calor, vamos ver como ele está escrapeado por causa do vestido. Então, tem que ver a chance, porque é a competição de chegar no meio do lado. Além de pagar muito rápido, o calor é muito bonito, gente. Como Maria Vitória falou, lá na lua pode chegar até 120 graus. E é muita coisa para um homem ser humano aguentar. Assim, não importa ser humano, não dá uma grande restaura, não dá uma grande restaura. Isso é seco para dar um teste mundial. E outra teoria é que quando eles estavam indo para a lua, assim, em volta da Terra tem um cinturão de radiação. E a radiação é muito presencial, quando eles estavam indo para a lua, principalmente os astronautas iam morrer no meio de prazer. Eles não iam suportar a radiação. Outra teoria é que lá na lua, a única fonte de luz deles é o sol. E isso ia deixar a sonda deles muito escura. E quando eles gravavam tudo, suposta a radiação no escuro, a sonda estava muito clara. E isso apontou que tinham helopotes juntos para implementar a radiação. E outra teoria é que a rava, viu com muitas fotos, e eu disse que aconteceu. E, no fundo, não estava pra haver nenhuma estrela no céu. E, no fundo, não estava pra haver nenhuma estrela no céu. Agora a gente vai passar para a teoria do nosso cérebro. Então, todo mundo aqui sabe que eu venho votar aqui de outra teoria? Você também não sabe? Sim, eu sei. Tá bom, mas você pensa que a gente vai se pegar. Sim, eu sei. Chega mais pertinho, Márcia. Chega mais pertinho, Márcia. Isso aí. Bom, a nossa teoria é que os Estados Unidos estavam envolvidos nesse ataque. Por que que os Estados Unidos iam estar envolvendo a parte do Brasil? Bom, nessa época, os Estados Unidos estavam envolvidos com os ataques fortes. É, naquela época, os Estados Unidos estavam envolvidos com os ataques fortes. Aí, é... Eles estavam, nesse convívio, com o José 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 José, que iam fazer esse atentado. Só que eles não sabiam aonde nem quando. E pra começar uma guerra mais rápida, Então, os Estados Unidos poderiam enfrentar esse ataque pra poder entrar na guerra com eles. Ahn... É... Fala que foram quatro aviões. É... Cada um com seus inimigos. Nossos dois gêmeos. O pentáton e a casa branca. Só que o avião que ia... É... Pra casa branca. Ele foi impedido. Porque... Foi o único avião que foi impedido. É bem estranho. O avião que ia... Justo pra casa branca foi impedido. Os dois... É... Um grande também. Porque... É... Ao que o avião bateu. Estudiu. É... Essa área, ela tava em reforma. Ou seja, não tinha ninguém no local. Não tinha nada também. Então, assim... É... Estudar os planos. Pra fazer esse atentado. O que eles iriam atacar? Só uma parte. A parte que tá realmente... Em construção. É... O que ele fala? Que o avião tava... Oito quilômetros por hora. Oito quilômetros por hora. É muito rápido. Então, a lógica. Seria o avião bater no... Na torre. E atravessar. Só que parece que... O avião câncer. Simplesmente entrou e ficou. Ahn... Nessa época. Os Estados Unidos. Estava desenvolvendo uma tecnologia. Que era tipo uma grama. Desse aviãozinho. Aí, se ele batesse em... Se ele batesse em qualquer coisa. Ele ia se desmanchar. Virar tempo com essas coisas. E... Bem estranho, né? Os Estados Unidos tá criando essa tecnologia. Bem na época onde aconteceu. Esse atentado. É... O que vai falar? É... O presidente... Na hora que cabecer esse atentado. É o presidente... Ele era de anos 2. E aí, ele tava numa escola. Ele deu uma publicação com os alunos. E aí, ele ficou segurando lá. E o presidente... O senhor falou pra todo mundo dele. E, provavelmente... Será que tinha acontecido... Esse atentado com ele? Só que ele não fez nada. Ele ficou com uma seleção mais... Que tinha acontecido. E não teve nação. Então... Mesmo se... Não tivesse comigo... O que disse, tá? O normal seria... Encontrar esse problema. Porque se você... Aposto todo dia... Ele também seria melhor. Então... Eu acho que seria... Encontrar esse problema. Ou... Até mesmo no local. Então... Aqui no Brasil... Teve... A... 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 A...